Hello, salutations everyone! E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Tales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês, e hoje é mais um vídeo daqueles de leitura comentada, em que eu pego um artigo da internet, em que eu só li a chamada da matéria, o headline, o título, e nós vamos explorar vocabulário, vamos explorar texto, tradução, gramática, vocabulário, e traduzindo os termos mais... traduzindo o texto, né? Não o texto inteiro, porque geralmente não dá tempo de traduzir um texto inteiro em um vídeo. So, let's get going! Vamos lá? Bom, texto eu selecionei do The Washington Post, tá? The Washington Post, que tem aqui esse título, esse... Esse subtítulo aqui, Democracy Dies in Darkness. Essa democracia morre em escuridão. Mas a matéria não é sobre política, tá? Esse aqui é o header do próprio jornal. Eu vou deixar o link da matéria, vocês, tá? Essa matéria é de hoje, hoje, né? Ou ontem, de ontem. Eu pego geralmente as matérias, eu vou no Google News, tá? Google News, e a versão em inglês, e vou dando uma olhada nas matérias, né? Nos títulos das matérias, e vou abrindo aquelas matérias que mais me interessam. É uma forma excelente de você melhorar seu vocabulário, porque as matérias, geralmente, elas têm texto, né? E pode ser que, a depender da matéria, você tenha vídeos também, tá? Isso é interessante. Bom, então eu não li nada do texto ainda, se tiver alguma palavra que eu não saiba exatamente o significado, eu vou recorrer ao Google, tá? Então, McDonald's está testando, né? Aqui nós temos o present continuous, que é o verbo to be, mais o verbo principal com ing, né? Tem uma ideia aqui de gerúndio, né? Testando, que é o sufixo ndo, certo? Testem e ter um negócio aqui, gente. Eu vou abrir aqui um documento do Word, caso a gente precise digitar alguma palavrinha pra... Ó, vou mostrar a mente aqui, ó. O gerúntio em inglês, ele é formado pelo ing, certo? Você coloca ing no verbo, apesar que nem toda palavra que tem ing é uma... Ups, o que eu fiz aqui? Nem toda palavra que tem ing é um verbo, tá? Ela pode ser um adjetivo, ela pode ser até mesmo um próprio substantivo, né? Ele pode ser sujeito de uma frase, ele pode não significar nada, né? Porque tem alguns verbos, preposição. Se você tem uma preposição e um verbo, aquele verbo tem que vir com ing. Então, são regras que a gente rotineiramente aborda aqui, no nosso canal, tá bom? Então, o McDonald's está testando um Big Mac, né? Big Mac de frango, chicken, tá? Então, chicken, frango. We hacked a preview. Ou seja, nós... Como vou dizer? Nós conseguimos um preview, ou seja, uma prévia. Nós conseguimos uma prévia do que é esse teste do Chicken Big Mac. Aqui eu estou usando o verbo hack, tá? Que é o verbo... A gente costuma dizer o verbo hackear, lembra? O verbo hackear. Mas, é... Que a gente... A portuguesa, né? O que eu faço, gente? Geralmente, quando eu vou pesquisar uma palavra em inglês, para ver outros significados, ou para esclarecer alguma coisa. Eu pego a palavra e escrevo meaning na frente. Ou seja, o significado. Eu quero saber o significado da palavra. E aí, automaticamente, né? Você aparece... Aparece aí uma definição. Tem aqui um código do fonema da palavra. De como se pronuncia. E tem algumas definições aqui, tá? Aqui, nós temos, ó... O hack quanto verbo, tá? E o hack enquanto substantivo. Por exemplo, aqui nós temos um significado que eu não conhecia. Que é o cut with rough or heavy blows. Que é cortar com golpes, né? Cortar com golpes brutos, né? Ou pesados, né? Rough. Aqui é uma coisa que é bruta. Que é feita de forma... É, forma bruta mesmo. E heavy, pesado. E blow é golpe. Golpear. Então, quando eu falo assim... Hack off the dead branches. Quer dizer, cortar os galhos mortos, né? Então, hack off. Aqui, acaba sendo lá. Tem um phrasal verb. Aqui nós temos palavras similares. Algumas eu não conheço. Por exemplo, who não conhecia. Agora, cut. É o termo mais conhecido. Chop, né? Que é picotar, né? Partir em pedacinhos, né? Chop the food. Ou seja, você está cortando a comida, né? Por exemplo, você está cortando o tomate. Cortando a cenoura, né? Chop the carrot. Lop. Não conheço essa palavra. Só. Que é serrar, né? Cortar. Slash também. Que é golpear com algo cortante, né? Slash with a weapon, né? Você vai pegar uma espada e você vai golpear com a espada. Slash. Bom, então é isso. Aqui tem outro significado, que é o verbo hackear. Mas eu estou querendo achar. Eu acho... Ah, sim. Tá. O hack. They hacked into the bank's computer. Por exemplo, eles hackearam o computador do banco. Aqui, ele tem o significado de usar um computador, use a computer, para ganhar acesso não autorizado à informação em um sistema. Use a computer to gain unauthorized access to data in a system. Então, aqui, acaba tendo esse sentido, né? Ou seja, nós conseguimos um preview, né? Não necessário... Como foi dizer, obtivemos... Alguém vazou a informação para o jornal. É mais ou menos como fosse esse sentido, tá? Aqui tem a foto do sanduíche. Tem a foto aqui, ó. Aaron Hutcherson. Que não é a pessoa que escreveu o artigo, né? Mas é o review by Emily Hill. Então, ela que vai fazer o review. Ou seja, ela vai dizer... O que é um review? O review é como se fosse uma avaliação, né? Revisionar, avaliar. Você já vai avaliar como é esse Big Mac, né? Ok, vamos ver aqui os parágrafos. Pode ter algumas palavras que eu não conheça, né? Ah, tá ali, você não sabe todas as palavras. Não, não sei todas as palavras. Se você conhecer alguém que saiba todas as palavras em inglês, você me apresente, tá? Não conheço todas as palavras. Nem tenho a pretensão de conhecer. Essa é a magia também de aprender inglês, né, gente? A gente aprende inglês... Ups, deixa eu diminuir aqui. A gente aprende inglês estudando. E tem várias palavras novas. Ok, let's get to the first paragraph. Vamos ao primeiro parágrafo. These days, chicken rules the fast food rules. Chains have been competing for the last few years to create diner's favorite crispy bird. Prompted in part by Chick-fil-A's market growth spurred and aired on by Popeye's introduction of that spicy sandwich that filled Instagram feeds and created wraparound lines. Bom, tem muita palavra aqui. O importante é você entender o sentido, né? Tem algumas palavras aqui que eu não sei exatamente o significado isoladamente, né? Se você pegar a palavra. O que é saber o significado de uma palavra? Primeiro, você pode ver pelo contexto da frase, né? Que geralmente é a minha abordagem, né? Porque eu penso em inglês quando eu leio. Você adquire a fluência quando você pensa em inglês. Quando você desenvolve ideia em inglês. Você fala em inglês. Você escreve. Você lê. E você ouve. São essas competências que formam a proficiência no idioma. These days, chicken rules the fast food rules. Então, esses dias, ou seja, these aqui é plural de this, que é este, esta, isto. Então, quando eu falo these days, é estes dias, ou seja, recentemente, né? Nos últimos tempos, tem esse sentido. Estes dias, frango, rule, significa alguma coisa que manda, né? Então, o frango domina, né? O mercado fast food. Aí, você tem essa palavra aqui, roost. Roost. Vamos ver aqui. Acho que eu tô lembrando de rooster. Mas eu vou... Eu vou colocar roost primeiro, tá? Roost tem a ver com animal, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir uma página de um dicionário. Ó, por exemplo. Você abriu no Google. Tem aqui, ó. Roost. Tem um significado aqui, ó. Roost, o que que é? A place where birds regularly settle or congregate to rest at night. Então, é o lugar onde os pássaros regularmente se estabelecem, né? Ou se agregam, né? Ficam juntos para descansar à noite. Or where bats congregate to rest in the day. Ou onde os morcegos se juntam, né? Para descansar durante o dia. Então, é um lugar. Agora, eu vou pegar a tradução, porque eu quero ver como que essa palavra é traduzida. Poleiro, tá vendo? É o famoso poleiro, né? Em português, eu falava poleiro. Eu não sabia que era poleiro, né? É um lugar. Descansar. Então, domina este lugar, né? The fast food roost. Ou seja, onde todo mercado de fast food está lá. Agregado naquele lugar e o frango domina, né? The fast food roost. As redes, aqui nós temos chains. Chain aqui, no caso, ele pode ser cadeia ou rede, né? As redes, rede de mercado mesmo, né? As redes vêm competindo, ou seja, as marcas, né? Have been competing. As marcas, né? As redes de fast food vêm competindo. A gente fala fast food, né? De modo geral. Fast food, que é comida rápida, né? Fast, rápido. E food, que é comida. Então, as redes vêm competindo pelos últimos anos. Então, have been competing. Eu vou pegar este trecho aqui. Para mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai deixar, né? Tem alguns sites que eles não deixam copiar o texto, né? Tem umas frescuras. Ai, porque não sei o que, que marca. Mas eu estou fazendo referência. Eu estou usando o texto para mostrar para vocês o vocabulário, né? Ó, chains have been competing for the last few years. Nós temos aqui um tempo verbal chamado present perfect continuous. Ele é contínuo, né? É o presente perfeito contínuo, porque eu tenho o verbo com ing aqui, que tem o sentido de gerúndio, né? Que é o famoso ndo, né? Competindo. Então, as redes vêm competindo. O que é o present perfect continuous? É o verbo have, mais o verbo to be no participo passado, que é been, mais o verbo principal com ing, né? E o present perfect, de modo geral, ele é bastante usado com preposições como for e since, né? Since é desde e for é por, né? Ou seja, as redes vêm competindo pelos últimos, né? Pelos últimos alguns anos, né? Last few years. Few significa poucos, tá? E é utilizado para substantivos contáveis. Aquilo que você consegue contabilizar. Por exemplo, one year, two years, three years, e assim por diante, né? Um ano, dois anos, três anos, então você vai usar few. Se fosse um substantivo incontável, você utilizaria little. Little food, pouca comida. Porque você não vai falar few food. Você não vai falar uma comida, duas comidas. Você vai falar little food. I have little food in my home right now. Ou seja, eu tenho pouca comida, né? Então, little para substantivos uncountable, incontáveis, e few para contáveis. Agora, vamos retornar aqui. Cadê? Cadê? Então, as redes vêm competindo pelos últimos anos para criar o... O pássaro, né? Bird, crispy, é crocante. Crispy é um adjetivo, né? Crocante. Favorito dos restaurantes. Aqui nós temos o caso genitivo. Quase todo vídeo que eu faço aparece o caso genitivo, que é o apóstrofo S. Mas aqui eu só tenho o apóstrofo, não tenho o S. Por quê? Porque diners termina com S. E é o plural da palavra diner. No caso aqui, restaurante, né? Então, esse prato, né? Esse pássaro crocante favorito dos restaurantes, tá vendo? Ele tá relacionado ao que vem antes do apóstrofo. O que tá junto com o apóstrofo é o termo principal, digamos assim, e o que vem após o apóstrofo ou o apóstrofo S é aquilo que se relaciona com o que vem antes do apóstrofo S. Então, é o prato, né? Crocante, favorito dos restaurantes, diners. Prompt, 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 significa de prontificar, né? Prompt, prompted in. Vamos ver aqui. Algo que está comando, né? Tem a ver com comando também, né? É, enter a prompt in your computer. Você vai entrar um comando no seu computador. Deixa eu ver aqui. Ah, eu ia falar do rooster. Rooster, em inglês, é galo, tá, gente? Rooster. Lembra que eu falei do roost? Roost aqui, roost é um verbo. Rooster é um substantivo, galo. E como que é galinha em inglês? Hen, né? Aqui, ó. Hen, galinha. Hen, tá vendo? O bom da internet é isso, gente. Você consegue ver a pronúncia das palavras de forma fácil, né? E aí, inclusive, o significado, ó. Chicken, hen, fall. Também tem os mesmos significados. Inclusive, o fêmea é de outras aves. Outras aves também, o feminino é hen. E chicken não é galinha, tá? Chicken é frango. Não confundir com kitchen. Chicken, the chicken is in the kitchen. O frango está na cozinha. Como que eu escrevo chicken? Kitchen. Kitchen. Retornando aqui. Ah, eu ia olhar o prompt, prompt in, né? Tá vendo? Prompt apareceu, não tá aí na tela, porque ele tá na parte de cima da tela. Ele tem assim, prompt, tradução. É, pronto. Mas não é isso que eu quero, não, tá? Prompt meaning. Eu quero o significado. E por que que não tá indo? Não tá indo. Essa internet, gente, hoje tá de parabéns, tá? Mas vamos continuar aqui. Uma hora vai. Uma hora vai. E a gente volta, tá? Prompt import by chicken fill ace market growth experts. Então, até uns termos... Ah. É... Incentivado, em parte, né? Por que que as redes vêm competindo? Né? Porque aqui não tá falando que as redes vêm competindo para criar o perfeito, o favorito, né? O pássaro crocante favorito, isso vem incentivado, em parte, né? Porque to prompt aqui tem esse sentido, né? Incentivar quando se fosse um gatilho. Qual que é a motivação disso? Depois eu vou ver o significado certinho, tá? É porque realmente a internet caiu aqui, gente. Em parte, pelo mercado, pelo sport. Sport, eu não sei o que que é, tá? Mas eu imagino, eu vou traduzir aqui pelo texto, pelo movimento, né? De crescimento de mercado, né? Market growth é crescimento de mercado, tá vendo? Market growth. Growth é crescimento. Grow é o verbo crescer, tá? Quando você coloca TH, ele vira substantivo, significando crescimento. Eu vou selecionar essas palavras depois, tá? Se eu não conseguir ver nesse vídeo, eu vou ver no próximo. Mas é pra você ter uma ideia, né? Então, ele foi incentivado, esse movimento iniciou, em parte, pelo movimento, né? De crescimento de mercado. Chick-fil-A's market growth. Ou seja, pelo mercado preenchido por frango, né? Chick-fil-A. Aqui tem uma expressão, que também eu depois eu posso dar uma pesquisada nessa expressão. And egged on. Egged on. Ou seja, o que que é to egg on? Não conheço essa expressão, né? Mas eu sei que o er é ovo. Mas quando eu falo egg on, eu imagino que seja encapsular, né? Ela pode ser resumida, encapsulada. Pela introdução, né? Pela introdução do Popeye, né? Popeye é o personagem desenho animado. Popeye's introduction. Introdução do Popeye. Introdução do Popeye. Daquele, of that, daquele, que that é o quê? Esse, essa, isso, né? É um artigo, é um pronome demonstrativo que significa esse, essa, isso. Ou aquele, aquela, aquilo. E quando eu falo Popeye's introduction, significa introdução, ou seja, a parte introdutória do desenho do Popeye, né? Que esse é o sentido. Que aparece o sanduíche apimentado, spicy, spice, é pimenta, tá? Quando eu substituo a palavra spice por y, eu transformo em um adjetivo. Deixa eu tirar aqui, gente, rapidamente. Essa internet, eu vou te contar, tá? De parabéns, hein? Eu fui desligar o modem e ligar novamente, mas estou de volta. Então, spice apimentado, spice, pimenta, né? Pode ser tempero, especiarias, né? Acho que vem também dessa palavra. Que preencheu, né? Os feeds do Instagram, né? O que que é feed? Feed é alimentar. Ou seja, as postagens, né? Ou seja, que preencheu, que lotou esses feeds, né? Do Instagram, né? Porque aqui nós temos duas coisas. Feu, que é o verbo preencher, tá? Ele tá com ed aqui, por quê? Porque é um verbo regular. Ele termina com ed. Deixa eu voltar aqui. Ele termina com ed. Verbos regulares. Em inglês, eles terminam com o sufixo ed. E feed, aqui, seria postagem, tá? Instagram feeds, ou seja, postagens no Instagram. And created wraparound lines. E criou wraparound, porque wrap significa embrulhar, certo? Quando eu falo wraparound, eu entendo que o wraparound line seria citações, né? Wraparound lines. Ou seja, quando a pessoa pega uma frase, certo? A pessoa pega uma frase pra fazer uma citação. Isso acontece muito no Instagram, gente. A pessoa pega, por exemplo, uma postagem de biquíni e coloca uma frase de Clarice Lispector, né? Não há coisa nada a ver. Então, vamos ver aqui. Assim que a internet voltar, gente, se ela voltar ainda nesse vídeo, eu vou verificar o significado das palavras pra vocês, tá? Mas você viu aqui que o significado das palavras, que eu não sabia aqui, ele não comprometeu em nada a compreensão do texto. E é assim que tem que ser. Porque se comprometer, significa que você tem pouco vocabulário. Seu repertório, seu aparato de vocabulário ainda não está bom o suficiente, né? Ou seja, você tem muitas lacunas aí. Então, vamos traduzir por partes. Então, aqui, ó, nós temos uma frase grande, né? Se bem que tem dois pontos aqui. Então, sou, então, parecia inevitável. It seemed inevitable. Tá vendo, ó? It seemed significa o quê? Parecia. Eu já falei com vocês vários vídeos. Repito. Toda frase em inglês, assim, tirando as exceções, né? Assim, você começa a frase com um imperativo afirmativo. Você fala, open the door. Aí você começou a frase com um verbo, certo? Tirando esses casos, assim, né? E tem também uns casos que você substantiva um verbo e coloca no início da frase pra se referir ao ato de alguma coisa, né? Por exemplo, eating too much is bad. Comer muito é ruim. Ou seja, o ato de comer muito é ruim. Tirando esses exemplos, né? Frases em inglês, geralmente, tem sujeito. Mesmo que seja um pronome pessoal, it. Por que que eu tô dizendo isso? Quando eu falo assim, choveu ontem. Eu vou falar como? Eu vou escrever. It rained yesterday. Então, assim, o que em português a gente diria que é um substantivo, que é um sujeito inexistente, né? Ou, tem casos também que a gente tem sujeito indeterminado. Sujeito oculto, né? Que você começa a frase com um verbo e não precisa ter o sujeito porque ele está implícito na desinência verbal. Não dá pra fazer isso em inglês, gente. Porque em inglês os verbos, eles têm uma abordagem diferente, né? Verbo e em português se sabem as conjugações verbais intermináveis, né? Que a gente tem em português. Em inglês a gente não tem isso. Tenho coisas que são mais difíceis, digamos assim, mas em geral eu considero que é mais fácil. Então, observe que eu comecei aqui com it. It é um pronome neutro, tá, gente? Ele é usado sempre para não pessoas. Tudo que não é uma pessoa, eu vou usar it. Então, quando eu falo it rained yesterday, choveu ontem. Aqui no caso, it seemed inevitable, parecia inevitável, né? E sim, é um verbo regular, ele termina com ed, né? Por que ele termina com ed? Porque ele é um verbo regular. Parecia inevitável que? Mesmo, even, é mesmo, tá? E that aqui é o que? Parecia inevitável que? Porque, na prática, isso aqui é que parecia inevitável, né? É como se isso aqui fosse o sujeito do que tá aparecendo, né? Essa inversão também, né? De você ter o verbo antes e o sujeito depois. Acontece também. Mesmo, o mais icônico, the most iconic, aqui nós temos the most, que é o mais a mais, é o superlativo, tá? É de adjetivos com mais de duas sílabas. Iconic. Ou seja, eu faço pausas para pronunciar a palavra, né? Então, the most iconic, o mais icônico. Então, eu utilizo the most, mais o adjetivo iconic. Para adjetivos curtos, né? O superlativo, ele se dá de forma diferente. Também já falei várias vezes, né? The strongest man. O homem mais forte. The strongest man. Strong, forte. Strongest ou mais forte. Por que que aqui eu não uso the most? Porque strong é um adjetivo de duas sílabas. Por isso. Esse limiar, assim, o que é duas sílabas, o que é três sílabas, né? Às vezes a gente fica confuso. Bom, a dica é aprenda pelo exemplo. Mas existe regra. Não existe the most strong. Da mesma forma que eu tenho adjetivos que são irregulares, né? Você já ouviu também, por exemplo, the best, né? Ou melhor. Ou melhor. Temos também, bem, the worst ou pior. Aqui, no caso, é um superlativo irregular. Que não segue exatamente essa regra. Eu não pego good, que é o adjetivo original, né? Good. Eu não coloco EST no adjetivo good. É uma exceção. Então, o inglês está cheio dessas exceções. Então, o mais icônico dos hambúrgueres poderia ou pode sentir, né? Might feel. Might aqui é o verbo que indica possibilidade. Que mesmo o mais icônico dos hambúrgueres poderia sentir ou pode sentir. Might, alguns livros dizem que é uma possibilidade mais remota, né? Ou seja, mesmo o mais icônico dos hambúrgueres poderia sentir a pincelada, né? The brush, ou o impacto, né? The brush of a feather. A pincelada de uma pena, né? Porque aqui está fazendo uma analogia com frango, né? Que frango tem pena. Então, mesmo o Big Mac recebeu uma pena ali, ó. Pegou uma, sacudiu uma pena de uma ave ali pra se transformar em um Big Mac de frango. Tá vendo? Esse é o significado. Então, o McDonald's está testando. Testing out a version. Tá vendo que aqui tem testing out? E aqui no título tem testing? Né? É uma coisa... Eu, sinceramente, eu não sei explicar. Mas o significado é exatamente o mesmo, né? Testing out. A version está testando uma versão da sua. Esse it's aqui está se referindo à palavra McDonald's. It's marquee offering. Eu entendo que é a oferta principal, né? A oferta destaque. Mas eu não conheço essa palavra, tá? Se eu interpretar assim, compromete a lógica do texto? Não. Mas assim, dependendo do que você estiver estudando, um texto, você está lendo assim, por hobby. Outra coisa é você fazer uma prova e que tem lá uma prova de múltipla escolha, um concurso, um vestibular, e aparece a palavra ali. Ah, essa palavra... A palavra que melhor se aproxima do significado da palavra em destaque, né? Palavra em itálico ou a palavra em negrito é... Dois pontos. O concurso adora fazer isso. Pega uma palavra assim que não é muito comum, né? Que é, por exemplo, marquee. Não conheço. Esse tipo de composição verbal, egged on, também não conheço, mas o significado a gente viu. O significado você interpreta pelo texto. Spurt, né? Outras palavras aqui, ó. Spurt, que eu não sei exatamente o significado. Egged on. Assim. Imagino que isso tem a ver com ovo, né? Ovales, de você pegar algo e colocar o formato de um ovo. Protein, aí já tá mais... Eu entendi o significado, mas eu ia colocar no Google pra entender outras coisas, né? E aqui, pelo contexto, né? Wrap-around lines. Aqui eu tenho certeza que tem a ver com essas citações, né? Wrap-around lines. Porque tem a ver com Instagram, Instagram pizzas, né? Postagens no Instagram. Então, o McDonald's está testando uma versão, né? Do Big Mac. Que é uma oferta principal, né? Oferta destaque. Que substitui, porque swap. Swap. Swap out. Swap out. Significa trocar. Swap. Swap out. Tem operações, né? No mercado financeiro, operações de swap. Swap. Eu já ouvi falar disso, né? Não lembro exatamente o conceito disso na administração financeira, mas eu tenho essas operações de swap. Em português, a gente fala a operação de swap. Swap out. Ou seja, substitui os hambúrgueres de carne, né? Beef. Carne de... De boi. Por... Chicken patties. Tá vendo, ó? Aí, você me fala o que é patty. Não sei o que é patty. Mas você pode interpretar aqui, que troca os hambúrgueres de carne por porções, né? Ou por hambúrguer de frango. Pra mim tem o mesmo significado, tá? Pra mim. Mas é o que eu falei. Minha internet caiu aqui, por algum motivo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Por que tá parecendo que a internet voltou? Não voltou. Aqui. Coisa louca, né, gente? Meu Deus do céu. Não entendo nada. Sei de nada. Então, ó. For chicken patties, the company says. Ou seja, substituindo. Os hambúrgueres de carne por frango. A companhia diz. The company says. We are always looking to give our fans more ways to enjoy the classic menu items they know and love. Aqui nós temos uma citação. Que é uma fala oficial da companhia lá, né? Do McDonald's. Tá dizendo o seguinte. Nós estamos sempre olhando, né? Ou procurando, né? Looking to. Significa procurando. É buscando, né? Pelo contexto aqui é buscar. Nós estamos sempre buscando. Então, observe que aqui nós temos exatamente, ó. Nós temos exatamente aqui, ó. Mais um exemplo do present continuous. Presente contínuo. Verbo to be. Esse we're é a mesma coisa que we are. Certo? É uma forma abreviada. Você usa o apóstolo. Always é um adverbo. Significa sempre. Quando nós temos o present continuous, o presente contínuo. Na verdade, sempre que nós temos um verbo modal, um verbo modal, um verbo modal ou um verbo com um verbo to be, a utilização do adverbo, ela vem sempre após o verbo. Aqui eu falo, we are always looking to give our fans. Ou seja, nós estamos sempre buscando dar, give, verbo dar, aos nossos fãs, our fans. Aqui temos um adjetivo possessivo ou pronome possessivo. Não é exatamente o pronome possessivo, né? Um adjetivo possessivo ou um pronome adjetivo. Por quê? Ele tem um papel de adjetivo. Ele acompanha o substantivo, né? Fãs. Nós estamos sempre buscando dar aos nossos fãs, né? Mais formas, more ways, né? Way é caminho ou forma, né? Então, ways, mais formas, mais caminhos. Para aproveitar, né? To enjoy, aproveitar os itens do menu clássico, the classic menu items, que eles conhecem e amam. The company said in an email responding to the Washington Post query about the rumored new offering. Tá vendo que aqui, por que que é hack lá atrás? Porque é um rumor, ou seja, provavelmente alguém vazou o rumor do Washington Post e eles estão anunciando, né? Eles estão fazendo uma matéria sobre isso e perguntaram, McDonald's, é isso mesmo? Vocês estão testando aqui um novo sabor? Então, é isso. Tá falando, ó. A companhia disse em um e-mail, said in an email, respondendo a pergunta do Washington Post, tá? Responding to the Washington Post's query about, a respeito, ou sobre, ou a nova oferta, the new offering. Tá vendo que offering aqui é substantivo? É oferta. Não é verbo. Termina com ing, né? E rumored é rumor, né? Algo que tem um rumor acontecendo. Parece que a internet voltou, gente. Deixa eu testar aqui. Voltou. Deixa eu pegar aqui e ver os casos que eu fiquei com dúvida, tá? Aproveitar, aproveitar, porque só Deus sabe se essa internet vai continuar funcionando. Então, aqui, ó. Prompt. A primeira palavra que a gente ia pesquisar, né? Ah, prompt. Algo que... Você pode falar prompt sobre um evento ou fato que causa ou faz acontecer, né? Bring about. Bring about significa isso aconteceu. Ou causou, né? Levou à tona. Give rise. Trouxe à tona, né? Causou algo acontecer. Então, tem exatamente esse sentido aqui, né? Tá vendo, ó? Prompt in. Tem exatamente esse sentido. Por quê? Porque aqui tá dizendo que as redes de... As redes de fast food vêm competindo nos últimos anos. E isso foi causado em parte, né? Agora, deixa eu ver o que esse Chick-fil-A talvez seja um... Chick-fil-A. Não sei o que é Chick-fil-A. Ah, aqui, ó. Chick-fil-A é uma das maiores cadeias, né? Redes de fast food americanos. Não vou ouvir falar, gente. E também, olha, tem outros significados. Tá vendo? Gente, coisa louca, né? Então, aqui, ó. Quando eu vou no Oxford Learner's Dictionaries. Quando eu falo Chick-fil-A, ele pode se referir a qualquer grupo de restaurante que vende frango. Tá vendo? Any of a group of fast food restaurants in the US that sell many types of chicken dishes and especially chicken sandwiches. Então, é uma expressão, tá vendo? Pode ser uma expressão também. Mas é um... Vem de uma marca. Ou seja, comprometeu o significado aqui do que a gente tá pesquisando? Não. Agora, deixa eu ver essa palavra aqui. Spurt. É uma onda, né? Olha só. Eu tenho um exemplo aqui, ó. He cut his finger. Ele cortou o seu dedo. E sangue se espalhou, né? Ou seja, se guichou sobre os tomates, as batatas picadas. Tá vendo? Blood spurted over. Aí tem o sentido jet, squirt, esguichar, né? Tem um movimento forte, né? Mover com uma velocidade muito forte, né? Uma onda que se movimenta de uma forma repentina, ó. A sudden spurt of blood gushed into her eyes. Ou seja, uma repentina... Um repentino fluxo de sangue, né? Espalhou, né? Atingiu o rosto da pessoa. Enfim. Mas deixa eu ver aqui a tradução. Jorrar. É jorrar mesmo. Spurt. Jorrar. Então, o spurt é uma onda. É uma onda forte. Tá vendo? Uma onda de mercado. De crescimento de mercado, tá? É um movimento. Quando eu traduzi, eu traduzi como movimento, né? Então, acertei, de certa forma. Deixa eu me ver aqui. Wrap around line. Vamos ver aqui. Mini. Wrap around. Wrap around. Wrap around é como se fosse um contorno, né, gente? É uma linha de contorno. Aqui, olha. Wrap around line. Tá vendo? O texto, ele tá envolvido aqui por um, uma embalagem, né? Tem um contorno. É isso, gente. É isso. Tem a ver com essas citações de Instagram mesmo. Assim, no sentido. Deixa eu ver se eu peguei o... Ah, marquise. Não conhecia essa palavra. Deixa eu jogar aqui. Ah. É marquise, né? A gente chama isso de marquise? Mas tem que ver no sentido figurado, né? Porque ali tá um sentido figurado. É... Ah, aqui, ó. Having or associated with the name recognition and attraction of those whose name appears on a marquee. Então, tem esse sentido ao grande nome e ao destaque. Ou seja, tendo ou sendo associado com a reconhecimento do nome. Reconhecimento da marca. E a atração daquele cujo nome aparece em uma marquise ali, né? Em destaque. Então, tem esse sentido. Então, assim, nada do que eu pesquisei aqui comprometeu a compreensão do texto, né? Interessante isso. Bom, gente. O vídeo já tem 46 minutos. Eu vou deixar por aqui. Tem muito mais conteúdo aqui, vocês estão vendo, né? Eu vou deixar o vídeo pra vocês pesquisarem. Aliás, vejam o vídeo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Que o meu canal tem mais de 750 vídeos. Rumo aos 800, né? Gravo vídeos semanalmente. E temos vocabulário, inglês para negócios, gramática. Tem um curso completo de gramática aqui no canal. É só você navegar nas playlists. Escolher o tópico que você quer estudar. E mergulhar, né? Eu estou fazendo uma revisita... Um review, né? Eu estou revisitando os tópicos gramaticais e gravando outros vídeos em outro formato. Então, vocês vão acompanhar também os vídeos mais recentes falam sobre isso. Tem vídeo inteiramente em inglês. E tem vídeo com explicação em português igual a esse vídeo aqui. E tudo isso está na descrição. Quando você tem a descrição do vídeo toda em inglês, o vídeo vai ser todo em inglês. E as playlists indicam se aquela playlist é inteiramente em inglês ou não. Então, isso ajuda você também a escolher o que você quer assistir. Alright? I hope you enjoyed today's video. Don't forget to subscribe. Hit the notification bell to get the latest updates. Não esqueça de assinar o canal. Compartilhar com os coleguinhas, amiguinhos. Ative o sininho da notificação. Eu gravo semanalmente. Tem vezes que eu gravo vários vídeos por semana. Tem vezes que eu não consigo gravar. Mas eu estou sempre gravando. Tá? And give a huge thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha. See you next video. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau! Tchau!